Em outra cidade do Vale do Mucuri, outra operação de combate à violência foi desencadeada pela polícia. Dois integrantes de uma organização criminosa que tentaram atacar uma agência bancária foram presos e grande quantidade de munição para fuzil foi apreendida. Na caçada aos marginais, as equipes da polícia militar fizeram buscas por terra e pelo ar com o helicóptero Pegasus na cidade de Águas Formosas, no Vale do Mucuri. Em vídeos feitos com celular, pessoas relataram troca de tiros entre bandidos e APM. Dois suspeitos foram presos. Eles têm idade de 23 e 17 anos. Um morreu no confronto. Mais de 100 munições para fuzis foram apreendidas com os capturados, junto com roupas. A suspeita é que a quadrilha planejava atacar um banco no centro de Águas Formosas.